Música 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 É a nossa satisfação Agora vai estar aqui em cima Esquece os trocar e vamos começar a pegar e trocar a vida Realmente é a régua do campeão Mas a minha régua é mentira da improvisação Régua que eu tô criando em cima da batida Deus me entregou uma vitória feita sobre medida Sobre medida, não entregou nada Agora eu vou te entregar o saco de pancada Minha vitória é sobre medida aliado Tantando quanto Deus pensa no foco, eu tô deixado Eu não sou Deus, eu sou a função Eu tô mais para o filho dele como Abraão Fazendo improvisação Porque se descer fogo no céu o gole vira o pai da multidão Abraão é pai da geração Faz o saco aqui com o saco Pega a pisão Então agora lá pra trás Você é o Elias Porque vai subir e não voltar nunca mais Olha o cara mais improvisado Então amém meu Deus Se eu subir eu tô arrebatado Sendo campeão, pegando a caneta Fazendo sete e sete, tocar a sétima trompeta Sétima de meta, isso já se encontrado Na papela, olhando a todos os lados Sabe por que o Big Mark não é arrebatado? Porque Deus não vai na camisão do melhor soldado Deus não carrega soldado Hoje eu vou além Eu prefiro ser Moisés Levando o povo pra Jerusalém Sabe por que? Que agora é um tijabã, só Moisés Hoje do céu vai cair, mas não Vai cair, mas não Só que no carinho, só seu nível Por isso que a batalha repercutiu É claro que a montanha está rima na partida Mas hoje você não entra na terra prometida Vem, 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 vem Aqui só tem quem eu não tô lá criando meu ano de bate Sobria no crédito, mais alto Aqui só tem cria, não tô lá criando meu olho de gato Sobria no crédito, mais cria no crédito Mais cria no crédito, mais cria no crédito Ô, 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 ô Se o assunto é da clima, com certeza vou usar minha fé Só que eu tenho que admitir e assumir a vida da forma que é Por isso que eu não vejo como vocês Eu vou falar aqui em pé Se for assunto de vida eu não sou o José Eu sou José e eu vou explicar o porquê Na batalha tive negação Quando tava de fora ali, feitado parceiro Ninguém estendeu a mão Tive que fazer meu corre Igualzinho que seta ofrezou Eu sou José porque era humilhado E de humilhado eu me tornei um governador Ou seja, você que formou a política de todo Egito Só que eu sou o cara que mata o faraó Que o papiro é mais dito Que o assunto é Bíblia Você sabe que eu tô na fé A terra prometida não é pra Moisés Com a minha rima eu torno na tropeza É, eu sou o que eu sou o que é Não pede De clarinete Porque eu odeio a melagem Eu posso é da melodia de fazer falsete É por isso que eu tenho confiança Pois esse o microfone é minha arca da aliança Arca da aliança não dá pra alcançar Só que ao caso da arca você vai ficar Porque o que é inteligente com o microfone na mão Com a parte da filha e sabedoria de Salomão Mas eu sou bíblia que também é artista Salomão tinha sabedoria, virou ocultista Por isso que a minha marca é de pife Você é Salomão, a minha chave é de rolar pife Você tem uma chave, eu falei que eu sou Salomão Mas não por causa da conquista Da famedoria, meu irmão Igualzinho o conto do Salomão Você faz vergonha e faz bem Hoje nessa batalha eu vim dividir Nessa criança no meio Divide a criança no meio Pode fazer um detalhe Que nem tudo esse corpo Que eu rejei de punchline Divide a criança no meio Essa rima aqui é improvisada Se eu te dividir no meio Vai deixando uma semana para a sebrada Eita Marulho pra essa batalha, família Tem verdade, fala pra você Já ouviu o cloro coletivo aí Aê família, deixa eu falar também uma fita É comum que quando acontece um milhão de coisa Ao mesmo tempo a gente fica meio par Meio pra lá, meio pra cá Mas aí, não vamos deixar isso fazer morrer a barba, hein Vamos fazer muito barulho pra essa batalha Vamos lá E não se esqueçam de viver o presente Aqui e agora e essas rimas Barulho 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 por nada de rima Pra quem gostou Das rimas de Gomes Barulho na plateia Quem quer ver o terceiro Alde Jurados em 3, 2, 1 Terceiro Alde na Casa Terceiro Alde na Casa Terceiro Vem com a gente então Terceiro 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 Vamo que vamo que vamo que conversa essa parada aí 4, 2, 2, 3 Na hora O assunto era de clima eu sou inteligente Timas do bandido acabou de fazer presente Clima inteligente eu sou sagaz Todos amam Jesus Mas poucos perdoaram Barra paz Eu sou capaz pela minha capacidade E pra viver a bíblia cê tem que ser de verdade Cê sabe por que minha saga continua O pastor é mais mentiroso, a verdade fica na rua A verdade é de cada um, cada um carrega Quem vê a verdade no olho do outro enxerga Só que a gente só vê o contrário Não somos acostumados a olhar milagres diários O dia que cê acorda tem o sol para ver A janela abriu, cê pagou sua TV Então olha pra trás o que que tá pegando É Deus mandando um dilúvio enquanto o Big Mike tá rimando Olha pra trás, essa batalha Pega, peraí E mais de três Deus mandou um dilúvio, geral duvidou do Moe Mas ele criou a arca com a aliança e teve ver Mandou um dilúvio em cima da batida E a batalha da leste é minha arca construída É, isso aí é real Cada um que tá aqui notou um papo mil graus Só que como vai fazer na arca no final Já tá cheia, não tem mais espaço pra esse animal Olha pra legal, eu tô insano Eu não preciso tá na arca Megalodon no oceano Essa diferença, eu sou menino Quem tenta encontrar peixe faz de submarino É, 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 é Submarino amassado Aí é parceiro, melhor tomar cuidado Você é o megalodon das ruas de São Paulo Se cê não subiu o batalha, eu desço no mar para buscá-lo Essa rima foi do assassino Anota aí, jurado Essa é a linha de raciocínio Que matar a FMS que segunda Do assassino Toma um chute na sua puta Nem foi do assassino Só foi a construção Você se acha um trago Você prestou atenção Mas cê falou da FMS Trem livrado A mesma que eu tô em cê tá desclassificado Humanidade TeleNote Ai,иса Basta eu venho Vamos que vamos Errou no perú R烈 de rimas Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de mystical Diferenciadamente, metemente Barulho pra quem gostou das rimas de contigo Big Michael, jurados! 5, 4, 3, 2, 1, 2 a 1, Big Michael, mas é muito, muito barulho para Gomes!